E aí meu povo, maravilha, maravilhas, André Baltieri aqui do canal Cabeção do Paraná Pera aí, só um pouquinho Alô meu povo, maravilha, maravilhas, André Baltieri do canal Cabeção do Paraná Tudo bem com vocês? Ah, desculpa aí pessoal, tive que fazer um reprise aqui, que estava meio difícil as coisas Mas faz parte, não é verdade? Pessoal, então é o seguinte, hoje aqui no canal, você que está me perguntando Qual a espécie de tilápias é melhor para você fazer o cultivo? Não é verdade? Essa pergunta está sempre aqui no canal E aqui no canal, tudo que é legal, tudo que é bacana, a gente apresenta para vocês Beleza pessoal? Então é isso, vem comigo que agora o bicho vai pegar E aí meu povo, estamos de volta aqui E a dica agora é para você que me perguntou, tá bom? Então é isso aí pessoal, o seguinte, você que está começando a sua criação A sua aquaponia e está se perguntando Qual espécie eu coloco? Qual eu vou adquirir com o nosso amigo Vicente Da piscicultura Vicente, aqui da região de Londrina, não é verdade? Pessoal, então é isso, você que está querendo cultivar, inicie com a espécie Gifte É, essa é top da balada Depois nós temos a tailandesa e a nossa famosa Nilo Que é a espécie mais resistente de todas que nós temos aqui na nossa região E digo mais para você, você que está acompanhando o canal Comercialmente dizendo, a Gifte é show de bola, tá bom? É o que você precisa para ter um bom desenvolvimento Para você que quer trabalhar comercialmente Ou para você que tem sua aquaponia e quer ter um peixe show de bola Aquele filé top e para estar curtindo a piscicultura Beleza pessoal? Então essa dica é para você que está perguntando Para a galera que está curtindo o nosso canal E muito simples, muito tranquilo Mas aqui no canal, tudo que é bacana, tudo que é legal A gente apresenta para vocês E agora, só um minutinho Ô pessoal, seguinte Então essa dica foi para vocês que estão curtindo o nosso canal E agora eu pergunto para vocês E agora Será que vocês vão entender o que está acontecendo? Será que é Gêmeos ou não é? Dá uma olhadinha, vem comigo Pessoal, hoje nós temos a nossa apresentação Que não podemos deixar de fazer Que é a marca registrada no canal E hoje nós temos o prazer, a satisfação De ter meu irmãozinho aqui do lado Exatamente Cabeção do Paraná 2 Meu Deus do céu Será que você se perguntou no começo do vídeo Quem que é esse camarada ou passou batido? Irmãos gêmeos ou não é? E agora, fala Joninho Maravilha, maravilhas Estou aqui participando do vídeo aqui com o Cabeção do Paraná Meu irmãozinho Tá? Vendo a estrutura dele aqui, o trabalho dele A gente vai acompanhando os vídeos dele no canal Cabeção do Paraná Um excelente trabalho Vejo que vocês estão aí acompanhando o trabalho dele Acompanhando o canal dele, curtindo os vídeos aí Tá? Gente, ó Trabalho excelente Eu sou até suspeito pra falar, né? Porque eu sou O mais velho Eu sou o verdadeiro Cabeção Tá bom? Gente, um abraço pra vocês Tudo de bom Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Maravilha, maravilha Pessoal Então, como sempre aqui no canal A apresentação do irmão quase gêmeos E digo mais pra vocês Aquilo que não pode faltar O que que é, Joninho? O que que não pode faltar? Ô pessoal, então é isso aí Apresentação aqui do meu irmão do coração Joninho Quase irmão gêmeos, não é? A gente fez essa brincadeira aqui Porque participar aqui do canal Participar da aquafonia É função da família É função da amizade É isso aí, beleza pessoal? Então é isso aí Tamo junto E agora, como sempre É a hora da nossa Apresentação Maravilha, maravilha É isso aí, pessoal Não podemos deixar de fazer Nossa apresentação Que é a marca registrada Aqui do canal E agora você acompanha Vem comigo Vamos lá É isso aí, pessoal Estamos aqui Na hora da apresentação Por conta Do meu irmãozinho Joninho E agora Eu pergunto pra vocês Será? Será que vai ter Aquela alimentação hoje? Vamos ver, Joninho É com você, garoto Até eu tô curioso Pra ver isso aqui Vamos ver Será? Será? Vamos ver Vai lá Opa Maravilha, maravilha Maravilha, hein? Gente, impressionante Impressionante Pessoal, então é isso aí Próxima caixa Alimentação por conta Do meu mano Vai lá, Joninho É agora Será? Será? Vamos ver lá então Maravilha, maravilha, maravilha Maravilha, maravilha Aí pessoal, agora é por conta do meu irmão A responsabilidade é dele Vamos ver se os peixes alimentam É isso aí, Joninho É isso aí, Joninho É com nós Então tá Será? Vamos tentar lá? Vai lá, vamos ver Opa Maravilha, maravilha O cara tá bom, meu Maravilha, maravilha Pessoal, show de bola Não é, Joninho? É isso aí Um grande abraço a todos aí, tá? Pessoal Top, vale a pena Eu tô aqui acompanhando o trabalho do meu irmão Falar pra vocês Gente, impressionante Além de ser um divertimento Uma coisa gostosa De a gente tá aqui brincando com vocês, tá bom? Um abraço a todos aí É isso aí, pessoal Como sempre Aquilo que a gente sempre diz Aquele grande abraço pra todos vocês Continua acompanhando Deixa seu like Compartilha com as famílias É muito bacana esse trabalho da Aquaponia Juntando amizade Juntando a família Curtindo tudo aí, beleza? Fechou? É isso aí Grande abraço Fica com Deus Até a próxima É isso aí Fica com Deus Tudo de bom pra vocês Pessoal Então como se diz mesmo Todo mundo junto? Maravilha, maravilha Tamo junto, galera Até a próxima Atenção do Paraná É isso aí Toma pronto Valeu, galera Tamo junto E aí Tchau Obrigado.